Há 50 anos, a cantora Aretha Franklin transformou essa música no maior hino feminista de todos os tempos. Há décadas, milhões de mulheres pedem a mesma coisa. Sabe aquela pergunta? Afinal, o que querem as mulheres? A gente só quer uma coisa, respeito. A gente só quer uma coisa, respeito. Just a little bit, just a little bit. Respeito é pra quem tem e só quem tem, enxerga além. Você precisa e eu também, mais empatia e menos desenho. Vem, essa é a atitude que convém. Cuidado, não confunda a forma de expressão, achando que preconceito é opinião. Reeducação é uma construção, me traga a solução e vem a evolução. Respeite em mim, refeite em si e veja que é bem mais fácil de conviver. Pra evoluir, abstrair, absorver, ser exibido pra quem quer crescer. Cuidado, não confunda, cuidado. Abram a alas para apetir, Carol, compa. Respeito é pra quem tem e só quem tem, enxerga além. Você precisa e eu também, mais empatia e menos desenho. Vem, essa é a atitude que não confunda a forma de expressão, achando que preconceito é opinião. Reeducação é uma construção, me traga a solução e vem a evolução. Respeite em mim, refeite em si e veja que é bem mais fácil de conviver. Pra evoluir, abstrair, absorver, ser exibido pra quem quer crescer. Respeite em mim, refeite em mim, refeite em mim, refeite em mim. Que maravilha!